Mãe também tem que ser moderna, né gente? A minha ama a moda e a gente vive trocando dicas para estar na última tendência. Por isso, hoje eu vou mostrar looks de diferentes estilos para você se inspirar, conhecer melhor o gosto da sua mãe e, é claro, acertar no presente. Tem aquela mãe mais clássica que adora estar sempre elegante. Peças em alfaiataria, como vestidos, calças, blazers e saias, caem que nem uma luva no closet dela e vão super bem. Pode ser em cores mais sobras ou até em cores vibrantes e é só combinar com um salto baixo para ficar bem confortável. Sua mãe é romântica? Aposte em vestidos fluidos e soltinhos, peças esvoaçantes e rendas. Cores claras também trazem uma leveza e a estampa floral dá um toque mais romântico para o look. Para complementar o look, marcar muito bem a cintura e escolher uma sandália de tiras finas para arrematar a produção. E é claro que tem a mãe que está sempre na moda. A calça clochar tem conquistado cada vez mais o closet das fashionistas. Ela é bacana porque tem diversas combinações e pode ser usada em várias estações do ano. O legal é combinar com uma peça um pouquinho mais justa para equilibrar o visual. Não tem segredo, cada mulher, sendo mãe ou não, tem que se vestir como gosta e se sente bem. As dicas são para ajudar a descobrir melhor o estilo dela e acertar no presente. Gostou? Então agora dá like no vídeo e se inscreve no canal para sempre ver essas dicas. Legendas por TIAGO ANDERSON